Fala meu povo, vamos falar do mercado da bola, exatamente isso gente, olha esse cara aqui Exatamente, lateral esquerdo Reinaldo, que termina o seu contrato com São Paulo agora no final do ano, agora em dezembro E está muito séria as coisas lá no São Paulo para o Reinaldo, eles não entram num acordo de forma alguma Mandaram até uma proposta para o Reinaldo e aí o staff do Reinaldo mandou uma contraproposta e aí não chegaram a conclusão alguma O que acontece com isso? O Diniz, treinador do Fluminense, quer de qualquer forma o Reinaldo no Fluminense E aí já começaram as tratativas para o Reinaldo e para o Fluminense, será que vai gente?